Vocês Tchau, 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 tá começando o livro É o que eu quero dizer, hoje eu tô cansado O que eu quero dizer, hoje eu tô cansado Eu quero te saber, não tô entendendo Me sofreu seu favor, não tá chata de boa É o que eu quero dizer, eu tô cansado Porque eu tô com tudo, vou em mim O que é isso? 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 O que é isso?